Música Quero convidar agora Bebel Noronha, presidenta da POSP. Eu sou baixinha, não é? Olá, Gélia! Bora logo hoje! Gélia, o que é isso? Não tem problema, eu estou passada mesmo. Mas, em todo caso, eu quero cumprimentar todos e todas, uma boa tarde. Dizer da importância deste momento, eu acredito que, apesar de ser um momento dolorido para nós, nós estamos fazendo uma questão fundamental, que é debater política neste país. E debater a política sob um eixo que nós sempre acreditamos que tem que ser. O eixo da inclusão, o eixo da justiça social, o eixo, sobretudo, de como nós avançamos mais, devamos avançar mais na democracia. Nós não podemos admitir que, por exemplo, o texto do senhor Naline, porque nós estamos, admitamos aqui todos, num Estado mais conservador do país, que é o Estado de São Paulo, e não por acaso, o tucanato elege e se reelege. E se reelege por quê? Porque acredito que nós vamos ter que sair, a partir deste momento, de vencer esta etapa contra o impeachment, nós sairmos numa agenda de como quebrar o conservadorismo no Estado de São Paulo. Não dá para admitir que um secretário da Educação ainda venha questionar num texto, aliás, a reencarnação da tradição, família e propriedade. Quem se lembra disso, eu não sou lá da época, por isso eu não estou tão velhinha como o companheiro disse, mas quem se lembra sabe disso, o quanto que ela foi importante no processo da ditadura militar. Todos, na história, nós estudamos, nós sabemos que embasou esse processo da ditadura militar. E agora vem o secretário da Educação, imaginem, colocar um texto desse, como se a questão da família era tradicional, aquela coisa que é construída ainda, talvez com a cabeça daquele deputado, Marco Feliciano, que tem um modelo de família único. E não esse que nós, e o próprio Bolsonaro, que nós estamos conseguindo avançar em termos de admitir todas as diferenças sexuais, todas as diferenças mesmo que nós rompemos, aliás, com esse conservadorismo, inclusive na escolha do nosso gênero, do direito de escolha, do que nós queremos ser. Eu acredito também em uma coisa, eu estava pensando ontem e estava assistindo até um pouco do pronunciamento de cada um dos deputados. Era uma hora, uma hora e meia da manhã. Fiquei um pouco mais da fala do Paulo Teixeira. Eu falei, eu nunca vi, alguém já viu aqui, algum deputado ficar até a madrugada tentando votar algo que socialmente é bom para a sociedade? Não. Mas, para tirar a presidenta Dilma, nós vimos ontem. Vão até, vararam à noite, estão debatendo, vão trabalhar sábado, vão trabalhar domingo. Mas, botar na pauta já é uma briga, quando é questão do financiamento da educação, quando é questão referente à qualidade da educação ou políticas inclusivas, inclusive. Então, chama a atenção, companheirada, que é um momento... Eu não vou dizer que ele é único, porque ele já aconteceu em 1964. Já houve um golpe. Agora, esse é um golpe que eu diria, entre aspas, de forma mais velada, explícito para nós e velada para a maioria da sociedade. Sabe por quê? Criou-se um clima e esse clima é que vai dar o tom do golpe que quer ser dado, que quer ser feito. Então, eu acredito que nós, nesse momento, a POS tomou para si essa posição e uma agenda, que foi uma agenda na perspectiva de que todas as subsedes se transformassem em comitês. E nós já nos transformamos em comitês, aliás, lançamos comitês. Vamos ter uma agenda, terça-feira, na POS, exatamente, que é a junção dos comitês que já estão acontecendo. Porque, como foi dito aqui, nós temos o quê? Oito, dez dias para virar essa questão de que o golpe tem que ser dado através do impeachment. E é importante que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, vocês estão fazendo confusão, isso não é golpe, a Rede Globo faz muito isso. Mas nós temos que fazer isso que vocês estão fazendo. Eu quero parabenizar todos aqui. Em aulas públicas dizer o seguinte, é golpe sim, porque não há nenhum ato jurídico, político, que justifique o golpe, o impeachment da presidenta Dilma. Não há, não há, a não ser a vontade de tomar o lugar dela e implantar, como disse a professora Raquel, um projeto que nem é neoliberal, mas é liberal, na pureza da palavra, porque é exatamente entregar tudo para o privado e ficar a serviço do Deus mercado. Essa que é a questão. Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, gostaria de ouvir os demais, também tem um ato em Águas de São Pedro, que é onde eu moro, mas quero dizer para vocês, não vai ter golpe, não vai ter golpe, porque a sociedade brasileira vai se levantar no dia da votação. Não vai ter golpe, porque nós não vamos aceitar a injustiça. não vai ter golpe, porque nós somos capazes de fazer a diferença. Um forte abraço e obrigada. Vai ter golpe, vai ter luta. Vai ter golpe, vai ter luta.